O Nair diz que ela está uma gata toda de preto Ele pergunta como ela está e se ela é dali e ela diz que sim Ele pergunta uma informação e fala que disseram que é perto dali Ela fala que não é tão perto dali e diz que é perto do shopping Ele pergunta qual a distância e ela fala que é a uns 10 minutos dali Ele pergunta qual o nome dela e ela pergunta porque ele quer saber Ele fala que ela é incrível e como ela estava andando sozinha ele ficou curioso Ela fala que ela tem namorado e ele pergunta se ela tem e ela diz que sim Ele pergunta se ela tem um namorado e está andando ali sozinha Mas ela fala que ela vai ali muito perto Ele fala que ele respeita isso e dá um bom dia pra ela Ele fala que agora ela está voltando lembrando que ela disse que ela tem um namorado Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim e pergunta e aí Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece Ela pergunta o que ele faz e ele pergunta porque isso importa Ela fala que é apenas uma pergunta mas ele fala que isso não importa e diz que ela tem namorado Ela fala que é verdade mas que isso não impede que eles possam se conhecer Mas ele diz que não foi isso que ela queria no começo Ela fala que ela resolveu voltar pra falar com ele mas ele fala que pareceu que ela tinha um lugar mais importante pra ir agora Ele fala que ela disse que ela tem um namorado e que ele não quer ficar entre eles dois Mas ela diz que está tudo bem e que não é porque ela tem um namorado que ela não pode fazer uma amizade Ele fala que ele não acha que isso vai dar certo e ela fala que não tem nada de errado nisso Ele fala que além disso ele não vê sinceridade nela e ela fala que isso é muito louco Ele diz que quando ele perguntou o nome dela ela já foi logo dizendo que tem um namorado e que não deu nenhuma chance pra ele Ela fala o nome dela mas ele fala que não precisa mais Ela diz ela fala que já disse o nome pra ele mas ele fala que não acredita na sinceridade dela Ele fala que ele não quer tomar mais o tempo dela e que ela pode seguir o caminho dela Ela fala que ele não está tomando o tempo dela e que ela não está com pressa Ele fala que agora ele está com pressa e ela pergunta pra onde ele vai e ele fala que ele vai tomar conta da vida dele Ela pergunta o que ele disse e ele fala que isso é da conta dele Ela pergunta se ele tem namorada mas ele fala que não que ele não tem namorada Ele fala que com certeza se ele tivesse uma namorada ele não estaria ali conversando com ela Ela pergunta porque ela não pode ir com ele e ele fala porque ela tem um namorado Ela fala que o namorado dela não se importa que ela tenha amigos O Naia pergunta se ele não se importa fala que entendeu mas diz que ele não está procurando uma amiga Ela pergunta o que ele está procurando e ele fala que mais do que isso Ele fala que ela sabe do que ele está dizendo que ele não é mais criança e que ele já está em outro nível Ela fala que eles podem conversar pra ver no que vai dar Ele pergunta porque ele faria isso já que ela tem um namorado E em seguida diz que ele não quer atrapalhar os dois Ela pergunta da onde ele é e ele fala que é de Houston mas que agora está morando ali Ela fala que isso é muito legal e ele pergunta se ela pode dar uma volta pra ele Ele diz que tudo bem e fala que vai sair E dentro do carro ele diz que dá pra perceber que ela não é fiel Ela pergunta se ele não prefere ir para outro lugar mas ele fala que por enquanto não Ele fala que primeiro ele quer saber se ele não vai perder o tempo dele Ela fala que entende e ele pergunta quais são os planos dela pra hoje Ela pergunta se ela pode encostar no carro mas ele fala que não E como mais uma vez ele pergunta ela fala que só ia sair com as amigas dela e que ia rolar um happy hour Ele pergunta se ela vai com as amigas dela e se ele vai receber um convite e ela fala que ele é bem vindo Ele pergunta se ela pode dar a mão pra ele e em seguida diz se ela pode dar uma volta Ele fala que ele só queria dar uma olhada e ela fala que já tinha dado uma volta pra ele Mas ele fala que agora ele está fora do carro Ele fala que eles podem conversar melhor sobre isso e a convida para entrar E já nesse momento da conversa ele faz uma pergunta sobre o namorado dela E pergunta se ela e o namorado dela dividem as contas E como ela diz que não ele pergunta se então ele paga tudo e ela diz que basicamente sim Ele pergunta então o que ela faz se ela cozinha e limpa E ela também diz que não Ele fala que então ele está vendo um problema aqui e ela fala que não e diz que ela não é a mãe dele Ele pergunta o que ela disse e se então ela não é a mãe dele Ele pergunta se então ela acha que cozinhar é apenas um dever de mãe E depois que ela diz que sim ele fala que essa deveria ser o dever de qualquer mulher que quer casar Ela fala que ela é apenas a namorada dele e ele fala que se isso é verdade então porque o namorado dela tem que pagar todas as contas E ela responde dizendo que às vezes ele paga a conta mas que não é 50% para cada um Ele pergunta se então ela não vai cozinhar para o marido dela e ela diz que não Ele pergunta se o marido dela trabalhar o dia todo se ela não faria comida e ela fala que ele não vai morrer de fome E diz que ela não vai mesmo trabalhar como uma louca Ele pergunta se isso para ela é trabalhar como uma louca e ela pergunta se ele está procurando uma mãe Ele fala que isso não tem nada a ver com mãe se um vai pagar todas as contas e ele não vê problema o outro cozinhar Mas ele muda de assunto e fala que já que ela tem um namorado aonde ele vai se encaixar nisso Mas ela fala que não sabe que eles podem ver o que vai rolar Ele pergunta se então ele vai ter que competir com o namorado dela e ela fala que não está dizendo isso Mas ele fala que parece que isso vai ser uma competição Ela fala que talvez ele possa superar o namorado dela e ele pergunta o que ele vai ganhar com isso E ela diz obviamente ela Ele fala que isso não é o suficiente e ela pergunta se não é e fala que isso é muito louco Ela pergunta o que ele está procurando mas ele fala que já não está querendo Ela pergunta o que ele está procurando mas ele fala que já ouviu o suficiente E em seguida diz que ele não quer perder o tempo dele Ela pergunta se ele não quer e ele fala que já está legal E em seguida dá um bom dia para ela Ela pergunta se ele está colocando para fora e ele diz que sim E em seguida diz que é exatamente isso Ele deseja uma ótima caminhada para ela e ela fala que ele é muito louco Ele fala para ela contar para o namorado dela tudo o que aconteceu dentro desse carro O Landan começa fazendo um elogio e ela agradece Ele fala que o nome dele é Landan mas ela diz que não está interessada Então ele diz que sem problemas E quando ela volta ele pergunta e aí e ela diz que o nome dela é Lia Ele fala que tudo bem mas que ela acabou de dizer que não estava interessada Ela fala que agora ela está ali e ele fala que não ouviu então ela repete novamente Ele pergunta porque assim do nada agora ela está ali Ela fala que não sabe mas que ele parece ser interessante Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela pergunta se ele queria falar com ela Ele fala que ele queria falar com ela mas que ela não queria falar com ele e pergunta se não foi isso Ela fala que agora ela está ali tentando falar com ele e ele pergunta se ela quer falar com ele E pergunta porque só agora Ela fala que não sabe e ele pergunta como assim ela não sabe E mais uma vez ela fala que não sabe e pergunta se ele não quer mais falar com ela E sem responder ele decide sair do carro Ele pergunta sobre o que eles precisam conversar e o que é engraçado Ela diz que o nome dela é Lia e fala que é um prazer conhecê-lo E ele também diz que é um prazer conhecê-la Ele fala que ela acabou de dizer que não estava interessada e pergunta se ele está errado ou se ele está certo Ela diz que é verdade e então ele fala que ela não estava interessada e pergunta se ele fez alguma coisa de errado Ela fala que ela não sabe mas quando o viu andando ficou na dúvida e ele fala que ela também estava andando Ela fala que é verdade e ele pergunta qual a diferença e ela diz que ela pode ir com ele agora Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela diz que pode ir com ele Ele fala que acabou de dizer que ela também estava andando e pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo do tipo Ela fala que ela acha que ele vai poder lidar com ela e ele pergunta como assim poder lidar com ela Ela fala que pensou que ele a queria e ele pergunta se ela e ela diz que sim Ele fala que ele nem a conhece e que ele tentou conhecê-la mas que ela não deu nenhuma oportunidade Ela fala que agora ele pode conhecê-la e ele fala que ele quer saber porque agora Ela fala porque agora ela quer e ele pergunta porque ela não quis no começo E mais uma vez ela fala que agora ela quer e ele fala que é uma pergunta simples e pergunta porque ela não quis no começo Ela fala que ela viu o carro dele e que ela acha que ele pode lidar com ela Ele fala que ele acha que ela que não vai saber lidar com ele já que ele tem os padrões e as exigências dele Ele fala que ele acha que ela não vai saber lidar com ele e ela pergunta se ele acha isso E ele fala que eles vão descobrir e diz pra ela entrar Ele pergunta e aí e ela fala que está bem Ele pede pra ela falar um pouco sobre ela e diz que ele não sabe nada sobre ela Ela fala que ela é modelo em Miami e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim Ele pergunta de onde ela é e ela fala que ela é da República Dominicana Ele pergunta se ela é e ela diz que sim Ele pergunta se ela morava lá ou se ela nasceu lá Ela fala que nasceu nos Estados Unidos, que cresceu lá, mas que agora voltou para os Estados Unidos Ela diz que ela tem aquele tempero dominicano e ele pergunta o que ela quer dizer com isso E ela fala que ele vai ter que descobrir Ele fala tempero dominicano e diz que ele nunca ouviu isso E como ela começa a rir, ele fala que ela é engraçada Ele pergunta quantos anos ela tem e ela diz que tem 23 Ele fala que ele tem 27 e pergunta se ela tem filhos, mas ela diz que não Ele pergunta se ela é solteira e como ela diz que sim, ele pergunta há quanto tempo E ela diz que há dois anos E quando ele pergunta o que aconteceu, ela fala que ele não soube lidar com ela Então Landon pergunta o que ela quer dizer com não saber lidar com ela Ela fala que tem que pagar as unhas dela, o cabelo dela e diz que ele sabe Mas ele responde dizendo que ela que deveria pagar por isso Ela fala que ela poderia, mas que ela quer um homem que cuide dela Ele fala que pra mostrar que está cuidando dela, não precisa pagar tudo Ela fala que ele sabe, mas ele diz que ele não sabe Ela fala que ela tem o estilo de vida dela e quem quiser ficar com ela vai ter que pagar por isso Mas ele responde dizendo que ele não tem que pagar nada Ela fala que isso teria que acontecer se eles estivessem juntos Ele pergunta o que ela faz pra viver e ela diz que é modelo Ele fala que se ela é modelo, ela deve ganhar o dinheiro dela Ele fala que se ela ganha o dinheiro dela, ela tem que gastar o próprio dinheiro dela Ele fala que se ela tem o próprio dinheiro dela, isso não teria que ser a responsabilidade dele Ele pergunta o que ela pensa, se o cara que tiver com ela quiser dividir a conta Ela fala que esse não é o tipo dela Ele pergunta se esse não é o tipo dela e fala que isso é interessante Ele fala que ela também não faz o tipo dele e diz que ela é interesseira E fala que pra ser sincero, ela não queria falar com ele antes de ver o tipo do carro dele Ela fala que se é assim que ele pensa, mas ele fala que isso que aconteceu Ele fala que não gastaria o dinheiro dele com uma pessoa que pensa assim Ela fala que então ela vai sair e ele diz que ela pode sair O Nair pergunta se está tudo bem e também pergunta o nome dela Ele fala que gostou da tatuagem dela e pergunta o que ela disse Mas ela diz que não tem nome Ele diz que gostaria de falar com ela rápido e pergunta por que ela é tão rude Ele pergunta se ela não vai dizer o nome pra ele, mas ela fala que ela não é rude Ele que é um estranho Ele fala que tudo bem e deseja uma ótima caminhada pra ela E dentro do carro ele fala que ela já está voltando e lá de fora ela dá um tchau pra ele Ela diz oi pra ele e ele pergunta o que aconteceu Ela começa a dizer alguma coisa, mas ele a interrompe e pede pra ela dar a volta Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz que o nome dela é Kali Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la Ele pergunta por que ela mudou tanto e diz que agora ela está muito amigável Ela fala que não sabe, mas que talvez seja porque ele a pegou de surpresa Ele fala que ela tem muitas tatuagens e ela diz que tem E fala que ela gostaria de entrar pra conversar com ele, mas ele diz que vai sair primeiro E ela diz que tudo bem Ele fala que não gosta de estranhos no carro dele, ainda mais depois de tudo que aconteceu E fala que agora primeiro ele vai precisar saber um pouco mais sobre ela E ela diz que tudo bem E em seguida ele faz algumas perguntas sobre as tatuagens dela e ela começa a contar pra ele O Nair pergunta quem é Victor e ela diz que é um grande amigo Em seguida ele também pergunta sobre essas duas tatuagens no rosto dela e pergunta se ela está tentando remover E como ela diz que sim, ele pergunta se dói muito Ela fala que dói muito e que na verdade dói mais do que pra fazer Bom, e ele ainda fica ali algum tempo conversando com ela e como ela pede pra tirar uma foto com o carro Ele fala que vai tirar pra ela E depois de tirar a foto pra ela, ele sugere que eles continuem a conversa dentro do carro Ela tenta abrir a porta algumas vezes e diz pra ele que ela não está conseguindo E ele não responde nada E depois que ele abaixa o vidro, ele fala pra ela abrir Ela fala que a porta está trancada e mais uma vez ele fala pra ela abrir Ele pergunta se ela não está conseguindo e pede pra ela puxar com mais força Ele pergunta se ela sabe por que está trancada Ela pergunta por que e ele fala por que ela é interesseira Ela fala que não é interesseira, mas ele fala que está muito claro que ela é interesseira Ela pergunta se ele está brincando e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela Ela fala que está muito bem Ela fala que está muito bem